Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão mais? É o seguinte gente, vou tentar matar a curiosidade de uma galera que vem me perguntando desde o anúncio da chegada do Terange, ainda não é 100% oficial mas o jogador já está vindo para o Brasil para assinar com o Atlético onde ele realmente encaixaria no time do Atlético e a gente vai aproveitar para fazer uma análise completa estou com a tela dividida aqui, a gente tem um print de um momento de construção ofensiva no jogo contra o Melgar o jogo ainda está 0x0, mas eu acho que vale fazer uns alertas a gente nos primeiros jogos estava produzindo muito conteúdo sobre a montagem do time do Antônio mas eu acho que esse print mostra algumas mudanças e principalmente pela presença do Jadson eu acho que o Jadson é um cara que precisa de uma atenção especial de toda a equipe para ele estar no time titular não é uma crítica, mas também não é um elogio a questão é, eu acho que com o Terange, eu acredito que o Terange chegue para pelo menos brigar para esse titular a configuração continue bem parecida o Terange não é um cara de voltar, de criar jogo se a gente for pegar o mapa de calor do Terange, são ações do meio para frente então eu acho que mesmo com o Jadson modificando esse estilo de jogo do Atlético vai ser o estilo de jogo, vai ser um posicionamento que deve permanecer porque o jogador que está chegando com mais pompa, o jogador que está chegando com mais expectativa tem movimentações parecidas, intensidades diferentes, características diferentes mas movimentações parecidas mas vamos começar a trocar uma ideia aqui sobre essa movimentação ofensiva no campo de ataque a gente tem 7 jogadores a gente tem no campo de defesa Richard voltando para virar o terceiro zagueiro Pedro Henrique Tiago Eliano e o goleiro Santos então a gente vai começar falando sobre os alas da mesma maneira que muda um pouquinho a configuração do Atlético sem os triângulos muda também o comportamento dos laterais os laterais que antes faziam muito mais um último terço ou últimos dois terços do campo agora participam mais da construção eles ficam mais e avançam em momentos exatos, por exemplo como foi no momento do gol do Renato Kaiser então nesse primeiro momento não imagino laterais tão espetados apesar de que acredito que a movimentação dos pontos e a gente está vendo o Nicão e Vitinho assim como os caras mais abertos antes dos laterais seja uma movimentação de um comportamento para eles virem para dentro para liberar os corredores para que Alvin e Abner explorarem então acho que no final das contas o Atlético não deve e não pode abrir mão dessa força ofensiva dos laterais para aproveitar esse corredor acho que tem que ser algo que continua a ser explorado pela equipe e pelo Antônio então o Atlético tem um poderio muito grande com essas duas peças um poderio criativo muito grande são dois jogadores que fazem o Atlético chegar de maneira bem efetiva perto do gol criam oportunidades, dão assistências só nessa temporada já são cinco assistências do Kelvin então esse movimento de ataque de corredor é muito importante mas obviamente não ignorando essa presença mais fixa de Kelvin e Abner no momento de criação, de construção no início das jogadas a gente tem um jogador muito importante nesse print também que é o Christian o Christian aqui está aqui mais para o lado esquerdo mas qual a situação do Christian? Eu até botei duas setinhas para ele porque talvez ele precise ser o jogador mais dinâmico de todo esse setor ofensivo porque é o cara que vai receber a bola da defesa e vai avançar com a bola da defesa dessa bola recebida da defesa até achar um dos jogadores mais à frente então é natural que em alguns momentos ele busque mais passes de segurança com o Vitinho voltando, com o Jadson voltando para receber essa bola direto do Christian porque a movimentação dele já é muito complexa você tem três jogadores de trás tentando achar o Christian porque o Christian é realmente esse jogador que liga quase uma linha de cinco e o Kaiser com os três que fazem a saída de bola então acho que a gente tem que valorizar muito o Christian e o Christian jogou muito contra o Melgar o Christian jogou muito, acho que pode sim ser esse homem não é necessariamente um ritmista acho que a gente pode chamar de jogador ponte é o cara da transição assim não necessariamente uma transição com a bola mas é o cara que permite essa transição e ter essa capacidade de acelerar de sair da pressão em vários momentos o Christian provavelmente vai ser pressionado ao longo da temporada mas aí vai da capacidade dele conseguir sair dessa pressão é um cara que consegue isso em alguns momentos vai ter que voltar mais para buscar jogo e avançar com a bola no pé então responsável por essa transição eu vejo o Christian cada vez mais ganhando essa vaga de titular obviamente em outras situações, em outros contextos outros jogadores podem fazer essa função até mesmo nessa situação aí eu vejo um encaixe muito bom de Eric Kauan podendo ser esse homem dessa transição esse jogador ponte mas já falamos dos laterais, já falamos do Christian agora vamos falar da linha de 3 que provavelmente essa linha de 3 aí eu não acredito que continue na temporada até porque dois desses jogadores já vêm mostrando uma certa falta de rendimento apesar do bom início da temporada do Vitinho mas eu acho que vamos ter algumas alterações e a primeira deve ser a saída do Jadson e a entrada do David Teranjo porque isso vai gerar algumas situações para o time eu acho que o time acaba ficando mais agressivo porque o Teranjo era um cara com bastante liberdade era um cara que flutuava bastante no campo ofensivo do Penharol mas não é necessariamente um pifador como é o Jadson não é o cara que vai tentar bola longa não é o cara que vai tentar acelerar e desacelerar o jogo apesar de ter essa capacidade o Penharol tinha um ataque de muita mobilidade que botava o Teranjo como quase o relógio da parada sabe a hora de acelerar, sabe a hora de desacelerar mas eu acho que no Atlético ele vai acabar virando um segundo atacante porque nesse print a gente está vendo o Kaiser ficando com um zagueiro e tem outro zagueiro na sobra eu acho que em alguns momentos a gente pode ter o Teranjo prendendo um zagueiro o Kaiser prendendo outro zagueiro então você acaba forçando uma bola para individualidade e qualquer erro do zagueiro pode gerar uma situação de gol então vejo uma movimentação do Teranjo ali dele poder voltar, dele poder buscar jogo eu acho que em alguns momentos a pressão do time adversário vai fazer que essa necessidade surja no time do Atlético para não ser um time que só tenha o Christian nesse momento de transição então acredito que ele possa voltar assim como o Jadson voltou N vezes no jogo contra o Melgar mas vejo um jogador central um 4-2-3-1, sendo o cara atrás do centroavante de muita agressividade finalizando de fora da área tentando fazer essa companhia constante ao Renato Kaiser mas também vindo para a esquerda, também vindo para a direita necessitando bastante movimentação e bastante liberdade do Davi Teranjo aí o Nicão com o Teranjo jogando de maneira mais central que é realmente onde ele rende mais eu acho que é o seguinte para a gente definir quem deve ser nosso meia central você pode botar o Nicão de meia central eu adoro o Nicão de meia central acho que ele rende mais mas a questão é capacidade de se adaptar o Nicão se adapta mais jogando pelo lado ou o Teranjo se adapta mais jogando pelo lado eu acho que até por ser um jogador melhor o Nicão tem essa capacidade de ser esse entre linha pela direita é um ponta, mas faz um movimento de vir para dentro por quê? Porque ele lidera o corredor para o Kelvin então eu acho que o Nicão tem capacidade de se acomodar nesse lado direito e ser um jogador importante nesse lado direito também buscando inversões, buscando trazer para dentro para finalizar ou até mesmo trazer para dentro para liberar esse corredor para o Kelvin fazer esse movimento como foi no gol o Nicão segura a bola, o Kelvin passa e rola o cruzamento um belíssimo cruzamento no ponta pela esquerda seja Vitinho ou seja Carlos Eduardo o que eu hoje acho que seja a real concorrência o movimento também é muito parecido o movimento de vir para dentro para buscar a finalização tentar trazer a bola para dentro para tentar o chute e abrir o corredor para o Abner a questão é eu simplesmente acho o Carlos Eduardo melhor e mais eficiente que o Vitinho obviamente o Vitinho tem uma característica muito poderosa é da capacidade de finalização que ele tem é um cara que oferece muitos gols à equipe quando está no time titular mas é aquilo o gol é a reta final é o que a gente busca desde que inicia a partida mas também a gente precisa ficar preocupado em construção, em transição, em recomposição e nisso tudo o Carlos Eduardo é sim melhor que o Vitinho então acho que nessa linha de três aí a gente tem tudo para ter Nicão pela direita Terence como homem central e Carlos Eduardo pela esquerda acho que o Christian continua no time acho que o Abner e Kelvin continua no time acho que o Kaiser continua no time então vejo um Atlético crescendo na gama de opções que ele tem para montar uma equipe forte ofensivamente com boas opções no banco de reservas o Jadson não deixa de ser uma boa opção no banco o Vitinho não deixa de ser uma boa opção no banco tem Iago, tem Babi tem o Jajá que está subindo tem o Reinaldo que vai subir tem o próprio Jaderson enfim, acho que essa junção com os garotos tem o Denner e outros nomes podem chegar a qualquer momento o Atlético ainda procura um homem de velocidade para fazer esse jogo pelos lados mas vejo um Atlético ofensivamente mais completo para encarar a temporada um Atlético com mais opções com o Antônio Oliveira podendo fazer uma junção de características por exemplo, a gente tem a finalização de fora da área do Terence a gente tem um ataque nas costas do zagueiro do Kaiser a gente tem a capacidade criativa do Nicão a gente tem a dinâmica do Christian a gente tem essa capacidade criativa também vindo do Abner mas de maneira diferente da profundidade do Kelvin então acho que no final das contas um bom time é um time que agrega o máximo de características possível para proporcionar mais situações de gol eu acho que esse time vem proporcionando uma quantidade de situações de gol razoável precisa finalizar melhor mas essa junção de características me agrada e me agrada bastante beleza? tamo juntando aí, rapaziada